Amigos, amigas e internautas da página Lucinete Alves Oficial Hoje, 17 de março de 2022 Estou aqui nas margens do rio Jaguaribe Na comunidade do Cardoso 1 Pra mostrar pra você, nessa manhã maravilhosa A nova cheia do rio Jaguaribe Essa ultrapassou a de ontem Eu vou mostrar pra você agora Olha aí meu povo, olha aí meu povo Você que segue a página oficial Lucinete Alves Oficial Muito obrigada pela sua companhia Página Lucinete Alves Oficial É a página da Raidweb Tribuna de Iguatú Olha, aqui é o corredor Pra quem não conhece, pra quem sabe Aqui é o chamado corredor de Ailton Que nos leva até o rio Mas não tem mais pra onde a gente ir Olha aqui Temos até pescadores Tem gente aqui que pegou peixe com as mãos Aqui nessa manhã Olha aí que maravilha Olha, água aqui entrando nas lagoas Os lados Seria bom demais se a gente pudesse ir Pra mostrar pra vocês o leito lá no final Mas é impossível Ele já está como Como a gente sempre costuma dizer, né Quase de barreira a barreira, né Olha aí Olha aí Olha aí Eita E vai entrar peixe aqui na minha bota Olha aí o peixe pulando aqui lá Olha que bom Que maravilha Eita Olha aí Dois Olha aí Tá vendo, gente? Que pena que eu não posso chegar mais próximo Porque ali é fundo, né Pescador já vai Tá raso ainda aí? Olha ali Olha Que bom Que maravilha Pois é Nessa manhã 17 de março de 2022 Você acompanha comigo aqui Pela Opa Pela página do Sete Alves Oficial Esse grande momento Olha aí Pegou com a mão Olha Pegou, meu irmão Mostra Ô, rapaz Você está igualzinho de mão Pegando peixe com as mãos É, mas você está com a outra mão ocupada Não tem como, né Eita Que coisa boa Olha ali, ó Eita, eita O peixe pulou Que a gente tem Pois é Essa é nova cheia, né Nova cheia aqui do Joaguaribe As águas de Cariú Joaguaribe se encontrando E com certeza passando na ponte Demócrito Rocha Segundo informações Que já está em 19 Olha, Irã Você quer me levar mais pra lá? Pois vamos Se os peixes entrarem nas minhas botas Olha a correnteza, Irã Olha a brincadeira Água não tem cabelo Eita, eita Olha aí Irã, volta, Irã Pelo amor de Deus Deixa de ser atrevida Uma correnteza forte dessa, meu irmão Eita Que a minha prima aí é corajosa mesmo Tá bom, Irã Volta daí Tu não sabe como é que está o caminho aí, não Olha aí, meu povo Olha aí, meu povo Que coisa boa Você que não segue pela página Lucinete Alves Oficial Muito obrigada mais uma vez Pela sua companhia Aqui a gente não tem como ver Toda a extensão do rio Porque Essa questão desses matos Do mato, né Aqui nas laterais Porque aqui é um corredor Quer dizer As águas já ultrapassaram O corredor Aqui E E a gente não consegue, né Ver O leite do rio Na sua extensão Ali lá Pode ir aí Olha o peixe pulando aqui, ó Vai já entrar nas minhas botas Viu Eita, eita Que maravilha Vamos seguir daqui A minha prima já está bem ali na frente Ela foi como Segurança, né Como é que está aí Olha lá Devagarinho Chego aí junto com você Olha aí, ó Eita, meu pai Como é bom a gente ver Esse jaguarilho assim, ó Cheinho, cheinho A história do rio seco Mais que hoje É, ele é o maior rio seco do mundo, né Mais que hoje Está totalmente recheado Dessa água maravilhosa Que foi nos enviada por Deus Através de muitas chuvas Com suas cabeceiras O que é que tem aí Vira a câmera pra lá Ah, sim O que é que tem lá Água seguindo É, no caminho que vai para Onde era a casa de máquina Olha aí, ó Ai, ai, ai Que coisa linda Olha lá, olha lá, ó Olha lá Eu vou encerrar aqui Fica aí Olha lá Que corra linda Que maravilha Eita, Irana Segura aí, Irana Agora Pois é, meu povo Essa é a nossa alegria E a gente agradece a Deus Por nos enviar Tanta água Que vai suprir A necessidade do ser humano A necessidade dos animais A necessidade das plantações, né É aqui de onde A agricultura De onde vem O nosso alimento Vamos pedir a Deus Que esses enchentes Não possam nos causar Transtornos também Mas tudo é Na vontade dele Pra você Que nos acompanhou Até agora Tem mais uma transmissão Aqui ao vivo Pela página Lucinete Alves Oficial Muito obrigada Pela sua companhia Que você possa ter Uma quinta-feira Abençoada Um forte abraço E a gente se encontra Meu povo Em mais uma transmissão A qualquer momento Aqui Pela página Lucinete Alves Oficial Cadê Alves Música Música Obrigado.